Oi, tudo bom? Meu nome é Yara, eu sou médica veterinária e hoje eu quero falar com os gateiros. Eu vou mostrar pra vocês três itens que vocês precisam ter em casa pra fazer o seu gatinho mais feliz. Começando pelo catnip. O catnip a gente tem na forma de essas ervinhas, tá vendo? Parece um oréganozinho, você pode colocar em cima dos brinquedinhos ou até mesmo no chão pro seu gato ficar mais feliz. Eles costumam ficar bem loucos quando usam o catnip. E a gente também tem na forma de spray, que você também pode colocar aí nos objetos que ele mais gosta em casa. Eles se divertem bastante. Outra coisa também que é essencial, tem em casa de gatinhos, ainda mais se por algum motivo eles estão passando por algum momento de estresse, mais gatos na casa, introdução de um novo gatinho em casa, que é o Fairy Way. Esse aqui é o difusor de tomada. A gente coloca na tomada, que normalmente a gente vê que funciona melhor, principalmente na introdução de um novo gatinho em casa, tá bom? A gente tem nessa forma de difusor e a gente também tem nessa forma aqui, ó, de spray. Pra que que essa forma é boa? Sabe quando você vai levar seu gatinho no veterinário? É muito bom pra você espirrar dentro da casinha de transporte dele, ó. Coloca lá dentro, uns 10 minutinhos antes dele entrar. Jamais fazer isso aqui direto no animal, tá bom? É na cobertinha ou dentro da casinha. E por último, petiscos sempre são muito bem aceitos, né? A sensação do momento, churu. Que gatinho não gosta de churu. Deu aquele remedinho, ele não gostou, ficou chateado, dá um churuzinho. Isso aqui é 70, 80% de água, mas lembrando, isso aqui é petisco de vez em quando, tá bom? Gostou aí do nosso conteúdo? Não esquece de compartilhar.